O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros, esteve ontem em Montes Claros. Durante a visita, ele alertou sobre a importância de se fazer o recadastramento biométrico, já que na cidade, cerca de 150 mil eleitores ainda não procuraram o TRE. Vamos ver, balança aí. Estimular o recadastramento biométrico. Esse foi o motivo da visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Rogério Medeiros, a Montes Claros. A importância da biometria, primeiramente, é cumprir o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. A previsão é de que todos os eleitores brasileiros estarão cadastrados biometricamente até o final do ano de 2022. Ele afirma que a tecnologia garante mais segurança durante as eleições. Também a segurança que esse cadastramento oferece. O eleitor fornece as impressões digitais, tira uma fotografia com alta tecnologia. E, uma vez assim procedido, ninguém jamais poderá votar no lugar deste eleitor. Montes Claros tem hoje quase 270 mil eleitores. Cerca de 150 mil deles ainda não fizeram o cadastramento biométrico, o que é obrigatório na cidade e também em outros nove municípios do norte de Minas. Se a cidade não cumprir a meta do recadastramento e não atingir pelo menos 200 mil eleitores, pode deixar de ter o segundo turno nas eleições do ano que vem. Marcela aproveitou o dia de folga e foi até o TRE. Fiquei sabendo e aproveitei o dia de folga, fiz o agendamento pelo portal e fui atendida rápido. Estou aqui esperando. Vem num prazo bom para não enfrentar filas mais para frente. Exatamente, aproveitar o tempo. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documentos com fotos e comprovante de endereço. Para evitar filas, o agendamento pode ser feito pelo site do TRE. É um documento público com foto que ela terá de trazer. Carteira de motorista e passaporte não valem porque não tem todos os dados. No caso, também a pessoa tem que trazer um comprovante de residência, uma conta de luz, uma fatura do cartão de crédito que tem o seu endereço. Se for um vínculo familiar que a pessoa tem com o município, trazer a prova desse vínculo, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, junto com o documento com foto. Quem não fizer o recadastramento até 21 de fevereiro de 2020 pode ter diversos problemas, entre eles o cancelamento do título. Além de impedir que ele possa participar nos pleitos eleitorais, votando em candidatos ou mesmo se candidatando a algum cargo, também gera outras consequências, como cancelamento do CPF, a impossibilidade de receber subsídios do Estado, de conseguir empréstimos em instituições bancárias nas quais o Estado participe. Eleitores de 175 municípios do Estado terão que fazer o recadastramento biométrico. Em Montes Claros, a central de atendimento ao eleitor fica na rua João Souto, 670, no centro. O nosso discurso é esse, o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, né? Então nós estamos aqui para estimular, venha o mais rápido possível, evite as filas, né? E tudo se resolve da maneira mais fácil possível. É, tem que ir lá fazer isso mesmo, né gente? Principalmente vai fazer para o governo, né? Porque o governo já não faz nada para a gente. Mas quando o povo sempre sofre, vai facilitar a vida, porque agora você faz recadestamento, você chega lá assim, ó, só carga o dedão lá, facilita na hora de votar.